Voltamos aqui né, e estamos aqui de volta, eu tô tentando fazer um negócio aqui ó, de arrumar a cama aqui, não tô conseguindo, tô até sem camisa aqui ó, tô bom galera, tô bom. Eu vou dar um pause aqui e mostrar uma pipa pra vocês, sigam eu aí ó, a pipona da hora aqui atrás ó, sigam, aqui e tchau.